Bruno tem apenas 14 anos e há dois meses decidiu trabalhar para ter o seu próprio dinheiro. Com a ajuda do pai, o adolescente comprou bonés e outros objetos para vender. O adolescente conta que estava trabalhando quando teve tudo tomado pelos ladrões. Eu estava entregando que eu trabalho, eu mexo com boné, carregador e funinho de ouvido. E eu fui oferecer para os meninos e um cara pegou minha bicicleta e furtou ela. Ele foi assaltado no Parque Bernardo Ellis, no setor Celina Parque. Os ladrões levaram tudo o que ele tinha e também a bicicleta que usava para ir de casa até os locais onde vendia seus produtos. Foi o próprio Bruno quem procurou a Guarda Civil Metropolitana para pedir ajuda logo depois do assalto. A gente ficou olhando os dados dele para saber mais informações para fazer o relatório. Aí a gente se sensibilizou com a história, né? Que ele, o Bruno, ele comprou essa bicicleta aí devagar, comprou o quadro e foi montando ela. Com o serviço que ele faz, vendendo boné, vendendo carteira. Aí a gente se sensibilizou e vamos comprar uma bike para ele. O menino voltou ao local onde foi assaltado. Mas dessa vez, para ganhar uma bicicleta novinha. Feliz, o menino fez questão de agradecer aos guardas pelo presente que recebeu. Agora comemora e já pensa em voltar a trabalhar o mais rápido possível. Agradeço muito o trabalho deles que ele está fazendo. Agradeço muito pela bicicleta. E continuo que vocês continuam fazendo isso, né? Com outros tipos de pessoas. Não comigo, mas com outros tipos de pessoas. E se engana quem acha que o sonho do Bruno se limita por aqui. Não é apenas ganhar a bicicleta de volta e continuar trabalhando. Ele disse que quer muito mais. Da bicicleta, ele já sabe o que quer. Continuar trabalhando, ganhando seu dinheiro para daqui passar para uma moto. E depois comprar o seu carro. Gosto de trabalhar, ganhar o meu dinheiro. Para mim, você é uma pessoa bem na vida, né? É muito gratificante. Eu acho que a gente está mais contente do que o Bruno.